Então, sete expressões francesas que você precisa usar. Quando a gente aprende um idioma estrangeiro e a gente consegue usar as expressões que a gente vem aprendendo, a gente percebe que, de fato, está dominando o idioma. Por quê? Uma coisa é você aprender aquele francês quadradinho de escola. Outra coisa é você conseguir falar com leveza, com tranquilidade, de forma a ter maleabilidade para conseguir usar expressões, por exemplo. Com o francês, então, não é diferente. Hoje eu vou te ensinar sete expressões que você inclui no seu cotidiano. A primeira delas é a expressão avoir un coup de bar. Avoir un coup de bar. J'ai un coup de bar. Então, por exemplo, eu posso falar a frase j'ai un coup de bar. A gente já vai trabalhar pronúncias, a gente vai trabalhar exemplos. Eu vou começar com exemplos dessa frase. Então, a expressão é avoir un coup de bar, mas eu preciso conjugar o verbo que é o verbo avoir, nesse caso. Que é esse aqui. Então, aqui no caso, está conjugado no presente. E para a primeira pessoa do singular, j'ai. Então, significa eu, j'ai un coup de bar. Já vou explicar o que é. Vamos por outra possibilidade. Julie avait un coup de bar quand je l'ai rencontré. Vamos por várias frases aqui. Vous avez l'air fatigué. Vous avez un coup de bar. Vamos começar com a pronúncia, né? O que seria... Coup é uma palavra que vocês acham engraçado, porque ela se pronuncia como uma palavra que a gente não tem costume de usar no dia a dia, em português, assim, né? Mas não significa coup em português, não. O, U, em francês, sempre vai ter o som de U, 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 né? Então, coup, coup de bar. Eu não pronuncio este P no final. E sempre que eu uso a palavra coup, significa algum golpe, um movimento repentino. E esse golpe pode ser com a mão, com o pé, ou pode ser fictício. Então, existe a expressão coup de poing, que é um soco, um coup de poing. Existe a expressão coup de pied, que é um... Vou pôr aqui algumas expressões. Já... Ó, falei que eram sete e já viram muito mais, né? Coup de poing, que é um soco. Coup de pied, que é um chute. Mas também não precisa ser alguma coisa física. Pode ser, por exemplo, um coup d'état, um golpe de estado. Coup de tête. Aqui pode ter dois significados. Pode ser uma cabeçada. Mas pode ser também, de um coup de tête, por uma coisa que apareceu na minha cabeça, repentinamente, uma ideia repentina. Enfim, aí a gente poderia continuar, né? Vamos pôr mais um. Coup de coeur, que é quando você se apaixona por alguma coisa, repentinamente também. De um coup de coeur, um coup de coeur. Ou ainda, coup de foudre, que aí sim é amor à primeira vista. Olha quanta coisa com a palavra coup. E aí, sempre a gente complementa essas expressões com uma outra palavra. Coup de main, um aperto de mão, né? Então, dá pra gente usar bastante, bastante expressões diferentes com a palavra coup. Mas o que é, então, de bar? Aqui é uma palavra bem parecida com o português. E aí eu tenho uma dica pra você. Sempre que você vê uma palavra em francês que termine com a letra E, a primeira coisa é você lembrar que não se fala esse E. Então, você vai parar o som no R. Você vai falar bar. Mas a segunda coisa é que, se você não sabe o que significa, você pode trocar a letra E pela letra A em português. Então, se eu falasse golpe de barra, a tradução literal seria um golpe de barra. Ou seja, pegar uma barra de metal e pá, dá uma paulada mais de barra de metal. Então, quando eu falo a expressão Jean Coup de bar, agora usando a expressão, não estou traduzindo literalmente, não dá pra traduzir literalmente quando a gente quer entender alguma coisa em francês, porque senão vai ficar parecendo que você tá falando uma barra batendo na sua cabeça, etc. Mas se você pega essa imagem, o que acontece quando alguém te dá uma paulada na cabeça? Espero que nenhum de vocês nunca tenha recebido uma paulada na cabeça. mas o que aconteceria? A gente ficaria meio tonto, meio grogue. E Coup de barra nada mais é do que um cansaço extremo, uma fatiga enorme. Por isso que nessa segunda frase, vous avez l'air fatigué, você parece cansado. Vous avez un coup de barra? Você tá com um cansaço extremo? Então, a expressão coup de barra significa um cansaço extremo, de repente. Ontem na live, eu não sei o que me deu, hier, j'avais un coup de barra. Então, sempre que você ouvir coup de barra, você já sabe o que que é. Lembrando que não fala o P e que o E também não se fala ao final. Beleza? Mas, vamos ao próximo, que é a expressão avoir la peche. Avoir la peche. E aqui, de novo, a gente tá usando o verbo avoir. Então, vamos colocar umas frases assim. J'ai la peche aujourd'hui. Tu as bonne mine. Tu as la peche. Les étudiants ont la peche sete semaines. Não sei se é só aujourd'hui, né? Sete semaines. Que raio significa isso? Avoir la peche. Avoir é o verbo ter ou haver. E la peche é uma fruta. Se eu traduzisse literalmente, seria ter o pêssego. Ter o pêssego. Mas não quer dizer nada falar ter o pêssego, né? Pra alguém. Então, quando eu falo... Opa! Quando eu falo avoir la peche, na verdade, significa que eu tô com todas. Eu tô com uma baita energia. É o contrário da expressão anterior. Quando eu falo j'ai la peche. Então, mais uma vez, eu preciso conjugar o verbo avoir no tempo que eu quiser. No presente, passado, futuro, variações, etc. Em qualquer pessoa também. Então, é só aprender a conjugar esse verbo. E aí, eu já complemento com la peche, que nunca vai mudar. E significa... Avoir la peche significa estar com todas. Estar com uma baita energia. Tá bom? Então, vamos por aqui. Avoir de l'énergie. Etre bien. Estar bem, né? Então, é o contrário da expressão anterior. Vamos à próxima. Etre mal barré. Essa aqui, minha mãe usa pra caramba. Etre mal barré. Ah, eu sou mal barré. Ah, tu é mal barré, a ver mal, aujourd'hui. O que é être mal barré? Olha que curioso. A gente tem uma palavra parecida, né? Com aquela primeira. A primeira era bar, e agora é barré. Tem um acento aqui. E isso muda o som dessa letra. Se fosse só o E sem acento, eu não falaria ele. Mas como este E tem um acento, eu falo bem aberto. Barré. Barré. com um R arranhado do francês. Etre mal barré. Julien é mal barré por avoir seu job, por exemplo. Vamos por outra frase. Il est mal barré Eu estou pensando em regime, né? être mal barré. Então, a nossa expressão de agora. Que eu vou conjugar com o verbo être. Então, são dois verbos bem importantes da língua francesa. O être é avoir. Aqui é o verbo être. E isso significa ter começado mal alguma coisa. Avoir mal commencer. Ter começado mal alguma coisa. Por exemplo, se eu digo as frases que eu coloquei aqui. Julien é mal barré por avoir seu job. Digamos que ele foi numa entrevista de emprego, o tal do Julien, e ele começou mal. Ele começou mal para ter esse trabalho. Ah, ele começou mal o regime dele. Então, quando você quer falar que alguém começou mal alguma coisa, que você começou mal alguma coisa, você pode usar o verbo être com a expressão mal barré. Poderia falar também que eu sou mal barré hoje. Hoje eu comecei mal. Comecei mal o dia de hoje. Para mim, não. Eu fui passar com o pé, então não comecei mal, Marta. Beleza? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!